Música Olá internautas e telespectadores da TV Votorantim Esse é mais um Visita na TV E nós recebemos aqui uma pessoa especial Especial porque tem uma história muito bacana aqui em Sorocaba De cultura, de cultura nordestina Vamos explicar já já o que é Quem está comigo é a Selma Araújo do CCTN Já explico, calma, calma, muita sigla né A gente já explica o que é Primeiro obrigada Selma pela sua presença aqui com a gente Obrigada pela oportunidade Sibeli É um prazer estar aqui com vocês Selma, o que é o CCTN? O CCTN é uma entidade cultural Sem fins lucrativos E a sigla CCTN, também acho bem extensa Significa Centro Cultural de Tradições Nordestinas de Sorocaba e Região Que tem como objetivo principal divulgar, defender as tradições, as crenças e os costumes do povo nordestino Nós estávamos conversando aqui nos bastidores, aquele bate-papo antes que a gente sempre faz E eu fiquei surpresa, assim, eu não tinha essa informação sobre pela Selma Sorocaba tem hoje 150 mil nordestinos Gente, é muita gente, é mais que muitas cidades têm de população É isso mesmo né Selma? É isso mesmo, é isso mesmo E assim, não são dados aleatórios São pesquisas feitas, pesquisas sérias E que realmente Sorocaba Muitas vezes a gente fala assim Olha, nós estamos até sendo modestos De falar que Sorocaba Porque acreditamos que exista mais de 150 mil nordestinos E a maioria estão concentrados na Zona Norte Hoje a Zona Norte de Sorocaba possui em torno de 272 mil pessoas E os bairros praticamente são formados pelo povo nordestino Então é muito bom poder compartilhar com o povo sorocabano as nossas tradições O nosso jeito de viver, de pensar, de ser nordestino Claro, você de onde? A Selma de Sotaque é tão gostosa, de onde? Há quanto tempo está aqui na nossa região? Olha, eu estou em Sorocaba há 19 anos E eu venho da cidade de Itacoaritinga do Norte Pernambuco, estado de Pernambuco Ah, que bacana E aqui já é sorocabana já, de coração também Ah, de coração, de coração Meu filho veio pra cá com um ano e meio E ele adora Sorocaba Ele, é interessante porque ele fala um sotaque nordestino Um sotaque sorocabano E fica aquela coisa linda, sabe? E que eu falo, nossa filho Muitas vezes eu não consigo Eu tenho amigos que brincam comigo Às vezes quando eu falo Ou atendo no telefone Eles falam Selma, você está perdendo o seu sotaque Eu falo, ai gente, peraí Eu tenho que inventar a minha terra Para me reciclar Porque é a minha identidade Claro Eu nasci e me criei falando assim E me orgulho Me orgulho de É isso mesmo, isso é fantástico De trazer até hoje o meu sotaque Como a gente Que o nosso pessoal do Porta, Leite Quente A gente está aqui E a gente fala Muito bacana Eu acho muito bacana E tem que se orgulhar assim Ai que vergonha, vergonha nada Imagina Fala assim mesmo É lindo, é lindo Porque cada região tem o seu jeito de falar A sua culinária típica O seu folclore Então isso é muito gostoso Essa troca de saberes Eu adoro Adoro cultura Então eu adoro essas coisas O que para vocês é um nome Para nós já é outro No sul é outro Esses dias a gente estava brincando Ai eu estou com a vontade de comer canjica Para nós canjica é cural Para você Nossa, é muito diferente É bem diferente Para vocês é o Canjica é o cural Não, para nós canjica É o cural Até mistura também E canjica Para o que é para vocês É o grão de bico doce Sei lá É o munguza Munguza Isso é muito legal E Selma, fala para a gente Como funciona O que o CCTN oferece Para o público nordestino Para todos também Mas focado aí Para o público nordestino Na região Olha, enquanto entidade Nós oferecemos os cursos Profissionalizantes de renda renascença Renda filé Nós estamos agora com inscrições abertas Também para o curso de cerâmica Que é a cerâmica Tanto artística Como a utilidade de utensílios Domésticos E o curso de capoeiras E danças folclóricas Além disso Como todo nordestino Festeiro Adora Um bom forró Isso, o forró Vem as danças típicas O maracatu O maculele O coco Vem os nossos eventos gastronômicos Que gostamos bastante de fazer Com a maneira de ajudar a associação São os nossos eventos Sempre trazendo uma culinária E sempre trazendo A influência dela Como surgiu Aquele prato Então sempre tem Um momento cultural Referente àquela refeição Que nós convidamos as pessoas A participarem Que bacana Nossa, dá até água na boca Porque a comida é deliciosa Selma, fala uma coisa Hoje vocês não tem uma sede própria Estão em busca disso Aqui em Sorocaba E onde vocês estão atendendo? Como que está funcionando? Onde as pessoas te procuram? Procuram o CCTN? Olha, para as inscrições do curso Nós estamos solicitando que as pessoas Entrem em contato no telefone 2104-3544 Ou se dirija até a sede Dos metalúrgicos No sindicato dos metalúrgicos No sindicato dos metalúrgicos De todas as pessoas Que gostam da nossa cultura E que sabem que Nós precisamos ter o nosso espaço próprio Para que a gente possa oferecer Mais e mais oportunidades Isso é verdade Então, recado aí para os governantes No nosso município Secretários Prefeitos e tudo mais Atentos São mais de 150 mil pessoas Então não é um número inexpressivo Muito pelo contrário Então, reivindicando uma sede Para ter até mais atividades Como a gente tem aqui Muito bacana Que é o CTG Que é o pessoal gaúcho Tem um trabalho fantástico Então vamos fazer também O Nordeste Ter esse trabalho Ter o CCTN aqui funcionando Então vamos assinar O abaixo assinado Porque é mostrar a reivindicação Do nosso povo aqui Com certeza Com certeza E assim A gente não pode deixar morrer A cultura de um povo É como eu te falei A identidade de um povo É a dignidade Dignidade eu acredito Que é aquilo que nem se compra Nem se vende Dignidade ela vem E é preciso que essas crianças Nossos filhos Nossos netos Os descendentes dos nordestinos Tenham esse contato Com o que foi que o pai dele Aprendeu Como que ele viveu Porque a gente já vive Num mundo tão imediato Se não valorizarmos As nossas tradições A cultura Eu acredito Que teremos um mundo Melhor Valorizando Com certeza Fazendo as crianças De hoje conhecerem Fazendo aquele Nordestino Que está aqui Há muito tempo Vivenciar Um prato Vivenciar uma dança Encontrar Outros nordestinos Porque eu brinco Que quando um nordestino Encontra com outro Já nasce uma empatia legal Parece que eles se conhecem Há muito tempo E daí Vem aquela conversa gostosa E isso é muito bom Isso faz um bem danado Para todo mundo Que bacana Então quem quiser participar Dos cursos que estão abertos É lá no Sindicato dos Metalúrgicos Fiquei em frente A rodoviária Na rua Júlio Han 640 É facílimo deixar Todo mundo conhece Sindicato Metalúrgico Que é um grande parceiro Dos projetos Em várias áreas Também aqui em Sorocaba Parabéns ao pessoal Da diretoria E Selma Deixe o seu recado O seu convite Para os nordestinos Conhecerem Facebook Telefone Conhecerem mais Ainda desse gosto Gostoso Que é esse sotaque Da Selma É delicioso Deixe o recado Para eles Olha eu faço um apelo Nessa oportunidade Que vocês estão nos dando Para que todo o nordestino Venha fazer parte Não só todo o nordestino Mas que toda a população Que de Sorocaba Que esteja nos ouvindo Venha fazer parte Dessa grande família A gente tem muito A contribuir A gente quer compartilhar Com todos A nossa essência Inclusive Sibeli É pensar assim Que a cultura nordestina É o berço É o berço Da cultura brasileira Então eu faço Um chamamento Para que todos Venham Todos participem Para que seja Celebrado um mundo melhor Um mundo de paz Um mundo de mais cultura De mais conhecimento Com certeza Selma Muito obrigada Pela sua gentileza De estar aqui Volte mais vezes Trazendo sempre novidades Dos cursos Das comidas Das danças Que todo mundo gosta Não tem quem não goste É uma delícia mesmo E obrigada Pela sua presença Eu que agradeço E agradeço também Aqui o Carlos Araújo Que esteve acompanhando Aqui com a gente Essa entrevista E você internauta Fica aí com Mais programação Aqui na rede Amigos da Cultura E você também Na TV Votorantim Até mais E você também